Então, beleza, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindo sempre dos podcasts, meu nome é Lorenzo Franzato e hoje estamos aqui com o Ed Carlos. Cara, se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz e o que você é. E aí, Lorenzo, obrigado pelo convite. Aqui é o Ed, Ed Carlos, conhecido como Ed, da JBC. Eu sou gerente de marketing e comunicação da editora JBC e hoje também acumulo as funções de produtor executivo para os mangás, para os quadrinhos originais da editora. E sou entusiasta da cultura pop, desde game, cinema, anime e mangá, estamos aí, curtindo e de olho no que pode se tornar oportunidade de negócio. Mano, a gente sabe que o Brasil, em questão de mangá, é um país com muita pirataria, né? Em questão de mangá e tudo mais. E como que... E peraí que tá passando moto, peraí que tá passando moto aí. Então, daí como é que é divulgar mangá para a galera comprar e tudo mais, em um país onde a pirataria vive basicamente tudo, né? Basicamente a galera consome pirataria em mangá o tempo todo. Acho que é bem raro alguém comprar, pelo menos, assim, eu não conheço nem nada do tipo. Como é que é para você divulgar em um país onde a pirataria domina? A pirataria não domina, porque se dominasse não teria mercado, né? Então, assim, tem essa. Para você conseguir consumir produto pirata, você tem que saber onde pegar. Então, não é todo mundo que consome produto pirata, principalmente quando a gente tá falando de conteúdo, né? Tipo, quadrinho, cinema. Você conseguir um filme hoje é um trampo. Você vai parar em umas páginas estranhas, você vai ter que assistir videozinho, vai ter que ver propaganda, que muitas vezes deixa malware no seu computador. Então, assim, muita gente evita esse tipo de coisa. Não é à toa que os streamings hoje vêm fazendo sucesso, vêm ganhando cada vez mais empresas investindo nisso, porque as pessoas querem comodidade, querem facilidade no seu lazer, né? E eu coloco o mangá também em uma forma de lazer e de você expandir o seu conhecimento e conteúdo, até muito de vida, né? Porque os mangás falam muitas histórias que refletem no dia a dia das pessoas, por isso o sucesso. Agora, a pirataria não existe, né? A gente não tem como fechar os olhos para isso, assim, né? E trabalhando na editora JBC, de tempos em tempos, a gente tem que estar acionando servidores de internet para parar um pouco com determinada pirataria. Mas eu acredito que, assim, aqui no Brasil, apesar da pirataria, ainda tem a galera que consome os mangás porque curtem colecionar, né? Não é à toa que essa pilha que está aqui atrás, ó, é só de coisas que rolaram de dezembro até o início desse ano já. Então, a gente tem lançado grandes títulos, não só a editora JBC, mas outras editoras do mercado, né? Como a Panini, a New Pop, o Pock Nankin, tem apostado bastante em quadrinhos e mangás. Por isso que eu falo para você, se realmente a pirataria estivesse dominando o Brasil, nós não teríamos empresas, a gente não teria títulos sendo lançados oficialmente no Brasil, né? Cara, e, aliás, eu queria perguntar uma coisa para você, que eu, cara, eu vi muito desse comentário já, então eu queria perguntar, tipo assim, tem um monte de gente em comunidade de mangá e tal que falam que a pirataria ajuda as empresas a saberem o que está em alta. Eu queria a sua opinião sobre isso. Isso é verdade ou não? Tipo, Chase Almano, sabe? É difícil você falar que ajuda ou não, sabe? Porque, assim, normalmente você tem bastante sites de conteúdo que falam das coisas que estão sendo lançadas no Japão, né? E aí, querendo ou não, você vai chegar o cara a buscar alguma coisa que não vem para o Brasil, não chegou aqui ainda. E eu acho que, em qualquer forma de mídia, se você tem demanda e não tem oferta, você faz com que as pessoas vão buscar outras coisas. E eu acho que hoje, os quadrinhos, tanto quadrinho e tanto mangá, têm chegado com uma certa velocidade ao Brasil e um curto espaço de tempo, né? Que, se você comparar 20 anos atrás, demorava um ano para você pensar numa série que nem Chainsaw Man chegar aqui, né? Hoje não, o negócio chega para ontem, né? A gente... Hoje fala até de publicações SimoPub, que a JBC é pioneira nisso, vem lançando quadrinhos em tempo real com o Japão. Então, toda quarta-feira, a gente tem um capítulo de Aden Zero, que é o mesmo capítulo que os japoneses estão lendo lá na revista semanal. Então, há 20 anos atrás, isso não era impossível. A gente imaginar algo parecido. Hoje já não. Hoje a gente já consegue ler coisas junto com o Japão, né? No último JBC Beats, a gente anunciou o início das publicações em capítulos digitais de Tokyo Revenger, que é um dos grandes fenômenos da atualidade. E a gente vai lançar capítulo a capítulo até alcançar o Japão para chegar no final desse mangá em tempo real. Então, assim, ações como essas não existiam há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que o movimento do fã, não vou falar que ele não é importante, ele foi importante em determinado momento, né? que é os fansuber, né? E tem o pessoal, os caleixos hoje que falam, a gente coloca enquanto não é licenciado para o Brasil, depois a gente tira. Mas muitas vezes, eles... Esse trabalho de fã, ele é abusado por outras pessoas que querem lucrar em cima. Então, o que é feio para esse mercado é plataformas piratas que ganham dinheiro com isso, né? Porque, para mim, plataforma que sorteia um PlayStation 4, sabe? Entre os seus leitores prós, ela fala para mim que não está ganhando dinheiro. É mentira. Então, assim, quando você está pensando em trazer, apresentar algo para o Brasil que não está aqui, que você acha interessante como fãs, você está... Ah, eu quero trazer, eu acho que é legal para abrir os olhos para aquela propriedade, né? No Brasil. Até acho válido, mas depois disso, a propriedade chegou no Brasil e está sendo publicada ou exibida, tanto faz desenho animado, coisa do gênero, o certo é você parar com isso. Só para encerrar o assunto da pirataria, também tem a coisa do... Tipo assim, Tire-se ao menos, por exemplo, como eu tinha falado. Cara, ele sofreu muito na mão da pirataria, né? O mangá sofreu demais por conta que os caras basicamente tiraram tudo de contexto, botando meme e coisa do tipo, e a galera daí começou a acreditar que aquela lá era a versão verdadeira. Só que não. Só que no mangá original não tem. Não tem muito meme, nem coisa do tipo. Então, acabou que a galera começou a falar, pô, foi a Panini, né? Aquilo lá só tinha somente. Falou, pô, Panini, como assim vocês não estão botando piada nem coisa do tipo? Entende? Então a Panini saiu como a vilã da história. E eu acho isso horrível. Isso é horrível. Tipo, você danificar o mangá para deixar algo melhor. Sabe? Não, pô. Tem que mudar o mangá, né? Tem que mudar o original no mangá. É, já começa errado o fã que vai reclamar com a Panini que o mangá está errado porque ele leu no Pirata de um outro jeito. Assim, já está errado, já está errado. O que aconteceu lá no Pirata foi o cara ter colocado uma versão, uma adaptação da parte dele. Então ele fez uma... Ele versou uma adaptação, né? Para o serviço que ele fez lá. O que a Panini fez é uma tradução, fez uma tradução e tem uma adaptação que normalmente você não vai fugir tanto e tal. Mas tudo é estilo de editor, né? Eu acho que essa pergunta você pode fazer para o Marcelo quando você poder falar com ele que ele vai poder te explicar melhor que, assim, você traduz um título mas depois você tem que fazer a adaptação mais próxima para a cultura que vai consumir ele. Então por isso que a gente fala de localização. É até errado falar simplesmente só a tradução, né? E esse termo também é usado nos games. E é uma coisa que eu escuto muito os japoneses falando, né? É localizar o conteúdo para a cultura local. Para que seja de fácil entendimento dos brasileiros. E isso é uma coisa que acontece. Principalmente em desenho animado. Se você for procurar... E o Yu Yu Hakusho é uma dublagem muito aclamada, né? Porque na época que ele foi exibido aqui no Brasil existiam alguns jargões, né? Alguns termos que eram muito comuns, né? Da população. E eles pegaram, os dubladores pegaram isso para o desenho. Então tinha muito, muita gíria que naquela época fazia muito sucesso. E a galera entendia, entendeu? Então foi uma bela localização para a cultura local naquele momento. E por aí vai. Tem vários... Exemplos desse tipo de localização nos desenhos animados, né? No quadrinho... Nos quadrinhos eu vejo que é mais tímido, mas também acontece. De alguma forma acontece. um exemplo de localização muito boa é o One Piece e o One Piece 3. Os caras fizeram uma dublagem incrível, maravilhosa, maravilhosa. Ainda mais o One Piece. Botando lá o Hatch no nordestino, ficou maravilhoso. Mas só para concluir o que você falou, é isso, assim. Não é oficial, não está pagando royalties para o Japão. Assim, não é a verdade. Tudo bem, você consumiu como pirata, beleza, é a sua escolha, ok, mas não dá para você obrigar a editora que paga lá os direitos autorais para o autor que você curte adaptar no formato que o pirata está fazendo. Eu acho ruim. Eu acho ruim pensar assim também, até. Exatamente, pô. Depois, né, mano? Depois que eu descobri que o mangá não era assim, cara, eu fiquei muito puto. Por quanto que eu pensei, mano, eu li uma versão que não existe, entendeu? Eu li uma versão que não existe. Tipo, eu quero comprar, né, agora e tudo mais. Pô, acho que vai ser bom. Tipo, o exemplo lá é a frase do Futura Pica, sabe, que tem no mangá e tudo mais. Na versão original, o Futura é incrível. Ninguém curtiu. Ninguém curtiu isso. Isso aqui é a versão original, né? Isso que importa. Aliás, como que vocês escolhem os mangá para lançar? Tipo, vocês têm alguma... algum padrão, assim ou não? Na JBC, a gente recebe sugestões dos leitores via redes sociais. A gente tem um sistema chamado Indique o Mangá lá no editora.jbc.com.br, né? Que é uma sisteminha bem básica. Você entra lá, você consegue indicar um título novo, você pode indicar um título das antigas que você quer que volte, você pode indicar um volume que está faltando no mercado que você precisa para completar a sua coleção. Você tem várias formas de indicar um título lá, mas a gente fica de olho o que está rolando nas redes sociais. A gente, graças a Deus, tem uma base de colaboradores, né? Das pessoas que trabalham com a gente lá, que são fãs e conhecem bastante sobre mangá. Então, existem listas internas. Quando a gente está falando de licenciamento de títulos novos, a gente tem várias indicações, né? Se cria listas, né? interna, as próprias editoras japonesas mandam para a gente catálogos, né? E tendências do mercado, esse título está saindo muito bem na Europa, sabe? Então, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir e dentro disso, sentamos com o editorial, senta com todas as áreas e a gente vai mesmo batendo o martelo no que a gente vai trazer. Mas hoje, assim, ainda tem títulos que batem aí na memória afetiva, né? Então, recentemente, a gente anunciou o Dragon Quest, né? As Aventuras de Dye, que era o Desanimado aqui, que era As Aventuras de Fly, né? Mas a gente vai poder fazer como o Fly, porque é uma ordem internacional para que mantenha a Dye, né? Que é o nome original mesmo. E esse foi baseado, assim, é um título que a gente correu atrás há muitos anos, assim, a gente solicitava e tomava um não na cara. Solicitava e tomava um não na cara. até que um dia, né, a Shueisha e Square Enix entraram no acordo e o título ficou disponível e a gente entrou na concorrência para poder trazer o título para o Brasil. E graças a Deus deu certo e a gente vai trabalhar Dragon Quest, as aventuras de Dye aqui no Brasil pela JBC, né? E é isso, assim, o nosso dia a dia é sempre ficar de olho no mercado que está acontecendo, vendo nisso se a tendência que está se apontando lá e está de acordo com o público brasileiro, é o que o público brasileiro deseja, né? E aí, junto a isso, a gente consegue montar, né, um catálogo para aquele ano, um set list de mangá, vamos falar assim, né? Para aquele ano. Tem uma história bem legal que vale a pena contar, é do Haikyuu, né? Um mangá de voleibol que é um mangá gigante, ele tem 45 volumes e, assim, trazê-lo para o Brasil seria uma coisa muito ousada, né? Porque, assim, a gente tem poucos mangás de esporte, assim, que se despontaram e tal, mas a gente tinha muito pedido em Haikyuu, né? Até que, numa conversa com a diretoria, né, a gente falou, olha, o galera está pedindo muito Haikyuu, assim, na ferramenta Indique, tem milhares de votos lá solicitando o mangá, e a diretora que joga a vó, ela foi, por que a gente não vamos trazer esse mangá aí, é um mangá de voleibol, por que não? E aí a gente apresentou uma proposta de trazer ele num formato que nos permita trabalhar o título mais rápido, que é o formato big, né? E a gente anunciou e é um sucesso, é um sucesso o mangá, é um sucesso. A Haikyuu é incrível, né? A Haikyuu é incrível. É um sucesso e está vendendo horrores, assim, é um título que surpreendeu todo mundo. Vocês da JBC, vocês recebem algum mangá gratuito alguma vez no ano ou não? Vocês tem... Vocês da JBC, vocês como uma recompensa ou coisa do tipo, vocês recebem mangá gratuitamente ou não? E alguma vez no ano, assim, para que nem morar alguma coisa? lá do Japão? Não, não existe isso. Não, não, não é isso. Tipo assim, da própria JBC, tá ligado? Como, tipo, uma recompensa, assim, alguma coisa do tipo. Você fala, dá para o leitor? É, sim, sim, não, dá para quem trabalha, sabe? Ah, você fala, os funcionários receber. É, sim. Não, sim, os funcionários têm um benefício lá que tem um valor mensal para poder resgatar mangás que queiram colecionar mensalmente, assim, isso sim, temos, temos sim. Que legal. É um benefício, né, que a gente fala, não, não, e aí a pessoa escolhe lá o que ela vai acompanhar para o, e vai trocando, né, conforme vai terminando as coleções, ele vai pegando outros. E qual é o mangé que você acompanha? Cara, eu vejo todos, né, eu estou, atualmente tem Ping Pong Tá Rolando, eu estou curtindo, né, Taim Matzmoto, eu gosto bastante dos títulos dele, né, peguei até Coisa da Devir também, eu estou muito hoje numa linha de mangás cabeção, sabe, mangás filosófico, que faz você pensar bastante, eu li I So Did My Life, que foi um título lançado ano passado, três voluminhos, muito bacana, assim, mas que faz, te questiona muita coisa na vida, né, que faz pensar, puta, se um dia eu parasse para vender a minha vida, como eu me sentiria com o que ela vale e o que eu faria nos últimos momentos de vida que eu teria e gastar aquele dinheiro que eu ganhei com a minha vida, vendendo a morrer parte da minha vida, é curioso, assim, é um mangá que faz você pensar em muitas coisas, né, e você questionar o que você está fazendo na sua vida. Sim, é, e recentemente eu estou acompanhando muito o One Punch, o One Piece, porque sou extremamente fã da obra, e Kaguya-sama, que Kaguya-sama maravilhoso, lindo, 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 não tem nada equiparável, na minha opinião, com Kaguya-sama. Você é um clássico fã de Shonen, né? Infelizmente, queria, queria, infelizmente, queria sair dessa daí, mas não dá, né, mano? Mas eu acho que é fase, viu, Lorenzo, é fase que você passa, eu fui muito fã de, realmente, assim, eu comecei lendo mangá, eu gostava muito Dragon Ball, cegamente, Dragon Ball era a melhor coisa e tal, continua sendo a melhor coisa pra mim, eu gosto muito do que eu li nos primeiros volumes Dragon Ball, assim, adoro muito, coleciono Dragon Ball, mas, assim, chega um momento na sua vida que você quer ver coisas, né, que realmente refletem aquilo que você está vivendo de alguma forma, né, e que questionem algumas coisas, né, mesmo que seja contra a ideia que você tem, assim, sabe, tipo, putz, isso aqui vai contra o que eu imagino, mas te faz abrir a mente, né, então, é muito bom, aí você pega, tipo, obras como Akira, né, que vai além da lutinha, da porrada, né, tem uma questão ali, não só do que o mundo está passando, né, corrupção maciça no Japão, Olimpíadas chegando, e aí, ao mesmo tempo, se cai uma cortina que escondia um experimento com paranormais, né, e isso se volta contra o governo, e aí você tem também as gangues lá, e aí você tem uma, a treta entre um amigo, que é o Kaneda, e o Tetsu, entre dois amigos, que entra em xeque, né, um ganha poder e ele vai pra cima do amigo, e assim, puta, será que o poder realmente rompe? Aí já começa aquela linha de novo, né, o que que o Tetsu quer buscar com tanto poder, com esse poder que ele ganhou, e o que que ele quer fazer, ele tá certo, pô, o cara sofreu bullying quando criança, mas isso justifica, sabe, e vai, eu acho, eu acho que essas histórias são ricas e te faz pensar, sabe, não que esses, não que One Piece não tenha isso, One Piece, bastante, tem muita coisa que mexe com o seu emocional, né, né, eu tenho até uma camiseta da morte do Ace, né, que ele fala a frase lá, obrigado por me amarem, é histórico isso daí, e eu acho que assim, essa que é a diferença do mangá pro quadrinho ocidental, né, apesar que hoje eles bebem muito da fonte do mangá, também absorveram as suas coisas, né, pros quadrinhos europeu, americano, mas o mangá aí tem essa crítica forte, né, que é contar histórias que relacionam com o dia a dia das pessoas no momento que elas estão vivendo, né, então você pode ver, se você pegar lá o mangá da década de 60, refletir aquela nação, aquela, aquele povo, depois a década de 70, 80, 90, vai acompanhando os estilos, você vai vendo esses estilos vão mudando, os estilos vão sumindo, né, é muito louco isso, o mangá consegue mexer com as pessoas de uma maneira que é inexplicável, né. cara, você acha que atualmente o mangá tá atropelando as HQs ou não? Tipo, eu não sei se tem dados, né, de quantas HQs e mangás estão sendo vendidos no Brasil e tal, mas você acha que o mangá tá atropelando as HQs? Na minha opinião, os mangás são incríveis, melhores, assim, do que as HQs por conta das histórias fechadas, né, daí não fica aquela coisa repetitiva de, ah, um personagem morre hoje, depois você nasce daqui três edições e tal, e é por isso que a galera tá curtindo mais. Vamos lá. O mangá realmente é um fato hoje, o mangá é um formato de publicação hoje que desponta dos demais, isso é uma realidade, né, tem grandes títulos sendo publicados em diversas regiões do planeta, né, os mangás são licenciados em várias partes do planeta e com sucesso, Europa vende muito bem, sabe, Estados Unidos também vem mostrando dados que os mangás lideram vendas lá e aqui no Brasil não é muito diferente não, né, o mangá há um pouco tempo atrás a gente tinha alguns números que apontavam que 40% do mercado brasileiro é só mangá e não só pelo volume de títulos, mas o volume de venda, né, tem uma diversidade enorme de títulos mas o volume de venda, só pra você ter uma ideia, a JBC já passa dos seus quase 300 títulos já lançados no Brasil, imagina uma empresa como a Panini, que, né, uma major que vende, que lança 30 volumes de mangá por mês, né, tipo, é muita coisa, né, e aí eu tô falando que a gente tem, aqui no Brasil tem JBC, Panini, New Pop, Pipoca e Nankin, sabe, devir lançando mangás, né, apesar que Pipoca e Nankin e Devir lança outras coisas, mas você tem três, três, três editoras praticamente, né, que se dedicam ao mangá, tem selos que se dedicam diretamente pro mangá e lançando sem parar, sem parar, né, ou seja, os outros 60% é Europeu, Turma da Mônica, DC Comics, Marvel Comics, sabe, é os outros 60%, quadril nacional, né, mangá, ele mexe com as estruturas porque realmente ele conversa com as culturas locais e remete isso a um público muito abrangente, né, então quem conhece mangá fatalmente vai encontrar um autor que vai se apaixonar e vai querer ler mais coisas e aí um autor leva a outro e por aí vai, né, então eu acho que além da questão do, como você falou, né, ah, porque mangá tem começo, meio e fim, né, tem mangás que não tem fim, né, que é um exemplo, né, One Piece que você não sabe quando vai terminar isso, né, mas aí você tem Google 13, você tem vários títulos que ainda não chegaram ao seu fim, né, então aí, é, só que são poucos exemplos se comparados com os americanos, né, você vê que o Batman, X-Men, Superman estão sendo rebutados o tempo todo, né, isso não acontece com frequência no Japão, não, um clássico vira clássico porque ele começou, teve seu meio e terminou, né, então, acho que assim, o que mais, é, a característica mais forte dos mangás, realmente, eu acho que é, essa, essa capacidade japoneses tem de contar histórias que mexem com o público mundial, apesar de todas as diferenças de cultura que tem com o Japão, eles conseguem ainda contar histórias que tem apelo internacional, gente, eu acho que é a principal característica dos japoneses, aí a gente vai entrar em questões, ah, linguagem cinematográfica, tem uma, praticamente é um storyboard vivo, né, o mangá, né, você tem, as onomatopeias, elas também conversam, conversam com o leitor de um jeito que você, parece que são grafites gritando pra você no quadrinho, então, a estética, né, que é aquela coisa mais clean, mas ao mesmo tempo, né, trabalhada e suja também e vai, então, eu acho que, essa diversidade, eu acho que, é, transforma os mangás em algo muito rico. E, cara, eu não sei se pode falar, nem nada, mas, é, a JTBC também, vem de manhua, sabe, aquela, aqueles mangás, os mangás chineses. É, os manhua, são os coreanos, né? Ah, assim, qual que são os chineses, né, que agora tem alto? O nome é muito parecido, só que eu acho que a tonalidade vai mudar, mas, assim, a gente hoje não tem, é, nenhum manhua no nosso catálogo, na verdade, a gente tem, é, deixa eu dar uma olhada aqui, e também deve ser complicado, né? Também deve ser complicado conseguir, conseguir os direitos para você colocar... A gente já, a gente já teve algumas, já chegaram lá nos, como eu vou falar, é, oferecer alguns mangás, né? Alguns manhuás, que a gente acha, assim, tem tanto mangá bom ainda para vir para o Brasil, né? E aí, você recebe, você recebe, sei lá, a proposta de, um manhua, que, é, onde o valor é quase um Naruto, é quase um Death Note, aí você fala assim, puxa, eu vou trazer um título quase desconhecido, com preço lá em cima, e, que normalmente os manhuás vêm coloridos e tal, e o mercado com todo esse problema, então, acho que, assim, enquanto a gente ainda tiver grandes títulos para vir do Japão, eu acho que a, é um passo para o futuro trazer manhuá ainda, então, vamos focar no que é o norte da editora, a gente é uma editora, né, Japão, Brasil, Communication, então, a gente tem essa missão de ainda ser ponto de Brasil e Japão, eu acho que no futuro, eu não descarto, a gente tem um selo que trabalhe com os manhuá, mas esse ponto ainda, foco nos mangas japoneses, porém, a gente tem Freezing, né, que é um título que, é, que conversa bastante, né, é feito por coreanos, né, e apesar de ser publicado no, no Japão, né, mas é um título, um título nosso, mas licenciado pelo, via Japão e não Coreia, assim, mas os autores são coreanos. Eu não sei também se tu pode falar, ou se tu não gostar de falar alguma coisa do tipo, mas normalmente, qual é o preço para vocês pegarem o mangá e licenciarem para vir aqui para o Brasil e tudo mais? Como você falou, o preço de Naruto, Death Note, qual que é o preço deles? Qual que foi? Cara, eu não, eu não vou poder divulgar números também, eu não tenho nem noção de todos, mas, assim, eu imagino que, assim, entre os custos que envolve o licenciamento, impressão e tal, é, cara, eu acho que, assim, é valor tipo de apartamento em Moema, assim, sabe? Nossa! É barato, pegar grandes títulos é investimento alto, né? Sim, sim, e tem muitos títulos que vocês pegam e não dá o retorno que vocês desejavam ou a maioria dá o retorno? Acontece, acontece como qualquer outra empresa que trabalha com entretenimento, né? Às vezes tem títulos que chegam em momentos errados, a gente erra o time, pode acontecer, mas a propriedade é nossa e a gente pode trabalhar em outro momento, né? Por exemplo, o Battle Angel Alita, que a gente lançou lá atrás como Gun, ele, naquele primeiro momento, ele chegou no momento que outros títulos de Bangá estavam fazendo muito sucesso, né? Então, era um momento sci-fi, né? e a Alita bebe muito essa fonte de ficção científica, e eu acho que ela chegou no momento que o pessoal estava pirando nas comédias românticas, sabe? E aí não foi um título que a gente naquele momento, putz, deu certo, se pagou e está tudo certo, né? Mas a gente esperava muito até, porque ele fez muitos sucessos nos EUA, né? Foi um título bem emblemático lá. Mas eis que os anos se passaram, e aí a gente pôde relançar como Battle Angel Alita o título, e, meu, ele arrasou, vendeu muito, e aí calhou de cair no momento que o filme estava sendo lançado, então, tem vários fatores que implicam no sucesso de um título, como eu falei, quem falaria que Haikyuu viria para o Brasil no formato big, seria esse sucesso que ele é? E, cara, como é que você entrou para o JBC? Quando que foi? E por quê? JBC fez, o ano passado, 20 anos de mangás, JBC, né? Lançando mangás no Brasil, e também foi comemorado 20 anos de Ed, Carlos na JBC. Incrível, né? Na JBC. Então, isso foi, há 20 anos atrás, né? Eu, eu tinha um site chamado Mangá Explosion, junto com o Edson Ishigami, meu brother, que também trabalhou na JBC por um, por muitos anos, e a gente escrevia sobre cultura pop, japonesa. Então, naquela época, a gente era a herói digital, ou uma, ou uma animax digital, a gente lançava, escrevia em sites, as matérias sobre os animes, e, por conta de um amigo, né, da Conrad, o Renato Siqueira, ele me convidou para, me cheia o saco para ir na Bienal do Livro, naquela, eu não lembro a data específica, mas ele falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu tenho um convite e tal, eu falei, aí eu acabei indo para a Bienal do Livro, naquela época, e lá eu conheci a JBC, passando nos corredores literários, estava lá, o stand da JBC, com as meninas e tal, e eu vi que tinha dicionário, tinha livros, né, de Ikebana, dicionário de língua japonesa, naquela época, eu estava muito afim de fazer japonês, né, então, eu vi o dicionário, falei, caramba, dicionário japonês, que legal e tal, e numa conversa com a atendente lá, ela chegou para mim e falou, olha, eu falando que eu tinha um site e tal, vamos fazer uma parceria, não sei o que lá, e aí ela falou para mim assim, olha, a gente vai trabalhar mangá, a gente está com um projeto, e sendo um projeto sobre mangá lá, então, eu falei, sério, sério, ela é, procura a gente depois, procura o Lúcio Flávio e tal, que era o, o Lúcio Flávio era o cara de distribuição na época, né, e aí foi o que aconteceu, eu procurei o Lúcio Flávio, consegui fazer uma parceria lá com a JBC, e a gente começou a receber, a gente ficou, aí eu fiquei, fiquei sabendo que o Marcelo Delgrei, que estava, sendo postado a ser contratado, que eles iam contratar o Marcelo, para fazer uma revista, e essa revista virou a Henshin, né, acabou virando a Henshin, tinha até um projeto da Ultraman World, né, uma revista de Ultraman, mas assim, acabou virando Henshin, né, o projeto, e o Marcelo entrou, e assim, teve dois, três anos de Henshin, e aí na sequência começou a vir os mangás, e a gente continuou com parceria com eles, e fazia resenha dos mangás com o tempo, e eu ia direto na editora, né, aí eu lembro que tinha a editora na Carice da Mota e tal, aí nesse meio tempo, trabalhando, fazendo o site Manga X e tal, pintou uma vaga lá na Conrad, né, de redator para um site herói, e aí eu fui fazer uma visita, porque o Pablo me convidou para ver a nova Nintendo World, né, que eu sou nintendista de carteirinha, né, ele falou, vem ver a Nintendo World, dá uns feedback do que você acha, já mudou o projeto gráfico e tal, eu fui lá ver, e aí o André Foracheri me chamou para escrever para o site herói, e aí eu comecei a escrever com o Freela, Freelancer lá no site herói, e aí, mas aí uma, estava um dia na tarde do meu trabalho, e eu conversava bastante com a minha chefe atual, a Marina, e aí eu liguei para ela e falei, pô, eu queria dizer que se tem tal oportunidade de trabalhar no JBC, eu vou render muito mais do que aqui onde eu estou, se você me dar essa oportunidade, você não vai se arrepender e tal, e aí ela falou, ah, não, a gente está conversando, você e o Khan vim para cá, o Khan é o Ishigami, o Edson Ishigami, e assim que pintar uma vaga, a gente chama, e aí pintou, aí eu, era para trabalhar com o Marcelo, na revista Henshin, e não era um salário que mudaria, você está indo aí? Eu estou, por quê? Sumiu sua imagem. Poxa, peraí, deixa eu só ligar e desligar aqui, tá bom, tá bom, voltou, voltou, voltou? Voltou. Ah, beleza, beleza, você estava falando que você sabia, quando você sabia que foi uma coisa, não foi um puta salário diferente do que eu estava ganhando, inclusive no meu antigo trabalho, quando eu fui pedir demissão, ele falaram assim, nossa, é salário, a gente vai dobrar o seu salário, então, queria que ficasse, que lá eu era já encarregado, né, tipo, aí eu falei, não, é que vamos mudar de ambiente mesmo, em algo que eu queria trabalhar, né, que é, com entretenimento, trabalhar com entretenimento, e, e aí eu fui nas entrevistas, conversei com, com o Júlio Moreno, depois falei com o Marcelo, aí no final tudo deu certo, e eu comecei a trabalhar lá, como, eu lembro até hoje, eu registro na carteira especialista, era auxiliar de produção editorial, né, mas eles me colocavam como especialista de cultura, de cultura pop japonesa, né, naquela época, e eu escrevia, ia pra fazer entrevista, entrevistava dublador, fazia matéria de, de anime, né, buscava notícias pro radar do Dr. Gore, então, tinha, tinha muita coisa, assim, que, pra fazer, e, e aí eu comecei na JVC, e ainda peguei um pouco do, do início dos mangás, né, eu tinha que fazer as transcrições, as transcrições do, do, do mangá, pra casar, é, com a dublagem, tipo, Sakura, Samurai X, era bem legal, mas depois pintou a oportunidade de ir por marketing, e aí, numa, comecei, muito evento, fazer muito contato, eu queria ser jornalista, aí um dia minha chefe falou assim, ah, é, o que que você acha de marketing? te encanta? Eu falei, pô, nunca parei pra esse, eu falei, você tem todo jeito de, profissional de marketing, e aí, eu, fui conhecer um pouquinho mais sobre marketing, acabei gostando, e, escolhi o caminho do marketing, fui me formar em marketing, e, e hoje eu tô aqui, né, e aos pouquinhos eu fui crescendo, da editora, né, comecei como assistente, né, depois analista, supervisora, e hoje eu sou gerente de marketing, marketing lá, então foi um longo caminho, né, já tem 20 anos, né, né, tô, ah, mano, mas foi um caminho muito bem, foi muito bem engraçado, mano, muito bem engraçado tudo isso. É que a gente deu uma encurtada, né, porque se não é, vai contar história ano a ano, cara, eu vi adquirir o Brasil todo, é, com a JBC, pude conhecer vários eventos de cultura japonesa, eventos de anime, né, pude participar de organizações de grandes eventos, como o próprio Anime Friends, é, CCXP, sabe, é, nossa, conheci muita gente, o primeiro evento que eu fui, foi o Anime Encontro, vi o Anime Con nascer, sabe, é, 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 é inexplicável, assim, tudo que se passou, dá pra escrever um livro, assim, tem muita coisa pra contar, assim. Mano, e pensar que se seu amigo não tivesse insistido pra você ir lá, e você nunca teria conhecido a JBC, onde será que você estaria hoje em dia? Não, é muito louco, eu falo que o, o Pempas, né, o Renato Siqueira, ele, ele é um cara iluminado, cara, na boa, porque, é, eu falo que, é, a gente, a gente é brother mesmo, de, sim, brother, que às vezes, quando um concorda com o outro, brigar feio, sabe, mas eu acho que, tipo, cara, realmente, a gente tinha que se conhecer mesmo, pras outras coisas acontecerem, e a gente vive trocando figurinha, porque, quando eu, eu fiquei na JBC há um tempo, né, ele saiu da Conrad, já foi pra outras coisas, já trabalhou na Sato, e a gente sempre trocando figurinha, sempre, de alguma forma, gera, gera frutas, essa, essa porção até hoje, assim. E, cara, como é que era no começo, tipo, assim, antes dos eventos, eventos e tal, por conta que a gente sabe, que o pessoal que consumia muito HQ, e muito hangar, sofreia bonito e todo, né, então, então, depois que surgiu os eventos, que foi aumentando a quantidade de pessoas que foi gostando, os filmes e tal, como é que foi? Você vê a quantidade de gente aumentando, os filmes e tal, por conta que a galera adorava. Eu lembro até hoje, que, assim, coisas que marcaram pra mim, tá, quando eu estava no colegial, né, nem era colegial, né, eu ia pro colegial, né, eu fiz a, a quarta, quinta série, né, indo pra quarta, quinta série, eu fui pra quinta série com uma cabeça muito de bebê, muito de moleque, né, eu, eu não repetia um ano a minha vida, então, era muito CDF, muito, hoje, os caras falam nerd, né, mas era muito, né, focado nos estudos, né, eu lembro até hoje, que me zoavam, porque eu, eu assistia Jaspion, né, ficava naquela zoeira, é, você vai querer um trabalho, eu quero assistir Jaspion, você é uma namorada, eu quero assistir Jaspion, eu ficava nessas, nessas zoeiras, assim, mas assim, meu pai me criou muito bem pra ficar bem blindado contra isso, então, assim, o que importava era o que eu gostava, e não o que os outros achavam que eu deveria gostar, né, então, eu nunca fui pro caminho, tipo, ah, eu vou querer ser um, sei lá, um delinquente, porque o outro cara é isso, não, então, isso pra mim tava muito claro, e os meus heróis, né, os heróis japoneses, sempre me ensinaram essa coisa do lado da justiça, né, ficar do lado do bem, então, pra mim, essa era a verdade, o resto era a balela, eu acho que eu acertei, tá, é, e aí, cara, quando a gente, os anos foram se passando, e assim, a série japonesa que eu tive acesso quando criança, foram muito limitada, então, eu peguei muita reprise, coisas que o Marcelo, quando você conversava com ele, o Marcelo viveu, é, desenhos, tipo, o Princesa do Cavaleiro, o Salva Amor, e eu peguei trechos, eu tenho trechos desses desenhos na minha cabeça, assim, eu não lembro de tudo, né, e, e aí, assim, já a Finn Changer, pra mim, foi a coisa que marcou, né, e a partir daí, conhecendo isso, veio o período dos games, né, e aí, quando eu já fui pro ginásio, começando a ir pro colégio, eu conheci Dragon Ball, mas pelos games, né, o, o Dragon Ball Z Super Butoden, de Super Nintendo, um jogo de luta muito bacana, né, que hoje você joga o Fighters E, então, é o avô do Fighters E, né, o tatataravô do Fighters E, e aí, aquilo ali movimentou, porque um amigo, esse, o Edson Ishigami, o Khan, ele frequentava a minha locadora que eu, e um dia, chegou esse cartucho de Dragon Ball, todo mundo ficou fascinado, porque todo mundo já tinha assistido Akira, então, a gente era fascinado por emoção japonesa e tal, o Tetsu, o, 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 o seu interface é um desenho novo no Japão, assim, é um rei, né, você fala, caramba, o cara tinha, que era inacessível, e é muito caro, na época você não tinha mesada, na época se você tinha 5 reais na carteira era muito você guardava o seu dinheiro para ir encontrar os amigos de alguma forma e aí eu fui procurar, a gente encontrou uma locadora sofrendo o preconceito dos japas porque eles não queriam locar para a gente porque a gente não falava japonês o que vocês querem assistir esse filme? o que era? era um fita que eles gravavam no Japão e locava para o japonês que estava aqui no Brasil então elas não tinham legenda, não tinha nada e tinha os comerciais japoneses no meio então assim, eles colocavam a fita lá e deixavam gravando e depois mandavam para o Brasil para alocar para os japoneses que mandavam aqui e aí a gente pegava essas fitas depois de muita insistência nossos pais, amigos mães iam lá quebrar um pau não, vocês tem que alugar para o meu filho ele quer ver então a gente conseguia fazer a inscrição no final e aí era aquela coisa pegar o vídeo cassete para gravar uma cópia para ficar com os desenhos lá a primeira vez que eu vi Dragon Ball eu queria aquela abertura do Tchalá e Tchalá eu falei meu Deus do céu o que é isso, cara? e aí conversa fui conhecendo pessoas e aí eu lembro que eu fui numa feira chamada Banzai no Shopping Ali Kanduva fui eu e o Kahn lá e a gente conheceu o Orcad tipo um grupo de exibição de desenho japonês que o Peixoto Sérgio Peixoto parceiro que a gente se reencontrou nos últimos anos e ele vem fazendo várias coisas com a gente aí de palestra e tal é um cara que tem um puta conhecimento nessa época de cultura do mangá e anime e eles o que ele fazia? ele se encontrou todo terceiro domingo do mês lá na Jiptak Influence encontrava uma galera pra assistir desenho japonês sem legenda esse era o detalhe e lá nesse evento lá no Banzai eu passei tinha uma TV de 14 polegadas num totem um monte de mesa, gente um monte de mesa absurdamente tinha umas sei lá 30 mesas de cadeira pras pessoas que eram assistindo foi assim numa TV de 14 polegadas e tava passando o que? Dragon Ball nossa, pira aí a gente parou e aí descobriu que tinha o Orkadi pô, na Jiptak Influence terceiro domingo do mês pegamos o Fly e tal e aí, mano a minha vida mudou ali a partir daquele momento todo terceiro domingo do mês lá vai eu pra Jiptak Influence assistir desenho animado e lá, cara eu conheci um monte de coisa aí já vem Ganda conheci a Rakushu os filmes a gente teve o prazer de assistir a premiere daquele Street Fighter uma longa metragem animada da Street Fighter no áudio original japonês uma legenda eletrônica lá na Jiptak Influence patrocinada pela Rome Star foi muito legal assim cara, as coisas foram acontecendo assim aí na Jiptak Influence também era o lugar que encontrava as pessoas que queriam fazer quadrinhos fanzines né então assim troca de revista em quadrinhos também tinha lá com frequência e era um lugar muito abençoado porque o coordenador cultural lá é normal o coordenador cultural lá do lá da Jiptak Influence o Clink né grande Clink ainda nosso é tá sempre envolvido aí com a parte cultural aí de quadrinhos e tal o Clink ele era um cara que incentivava muito sabe e assim a Jiptak Influence era movimentadíssima no final de semana cara então você tinha o Orcad depois você teve o pessoal do Neonimex que fazia a exibição de live action lá então lá lá eu conheci Ricardo Cruz eu vi o Marcelo Del Greco chegando como um astro de Caminho de Astrão Marcelo Del Greco chegava lá que o cara da Herói então o pessoal cercava ele então assim foi uma época cara que pra mim é muito mágica assim sabe e hoje se perdeu muito você tem muito pouco daquilo né tudo era muito suado pra conseguir então hoje você assiste um desenho animado pegando uma conta do Crunchyroll você tem a coisa em tempo real do que tá acontecendo no Japão né naquela época não tinha cara eu tenho que esperar um amigo conseguir que um outro amigo mandava a fita pra gente poder trocar e aí a troca era o seguinte eu levava algumas fitas virgem né e o cara me entregava uma gravada era o pagamento pra ele porque ele usava aquela fita virgem pra trazer coisa nova e era uma coisa muito escândalo era muito louco sabe muito diferente de hoje hoje você tem bastante gente que bate no peito que faz de fã pra fã mas não tem não é a mesma pegada do dia anteriormente né hoje o cara tá pensando no lucro ele quer vender alguma coisa pra alguém pra fazer dinheiro essa linha o cara gosta de mangá então vai fazer dinheiro com ele então tudo era muito suado tinha pouca coisa a internet ia começar alguns anos na frente e mesmo assim quando a internet começou tudo era discado então você tinha bbs você tinha sites que juntavam várias informações de um título só era tudo muito nichado ainda né então tipo ah eu lembro que até quando eu entrei pro JTBC um dos títulos que eu que eu que eu indiquei pra vir foi Love Rina e partir de uma pesquisa que eu fiz eu levantei todos os fóruns de mangá que tinha na época esse título era muito bem quisto todo mundo falava muito bem dele e tinha algumas páginas já dedicadas a Love Rina então eu levantei todos esses números e falei olha esse é um título que vale a pena trazer pro Brasil e naquela época era ousado né porque era trazer um título que não estava na TV né que os nossos três primeiros títulos foram Sakura Rurone Kenshin no Samurai X na época Guerreiras Mágicas e o único que estava fora da TV era o Video Girl Eye mas ele pegava carona né em tudo aquilo que a gente já vinha falando né tipo era um quadrinho meio que famosinho ainda naquela época apesar de ser desconhecido da grande massa brasileira e aí quando eu falei do Love Rina foi até alguns ficaram assustados como assim Love Rina vai trazer o título e tal mas assim quando o Júlio Moreno foi em viagem pra fazer a solicitação dos títulos novos ele falou você tem certeza que o Love Rina vai vender? eu falei putz meu eu acredito que sim eu acho que vai ter gente muita gente vai comprar o traço era muito bonito e aí a gente fez foi o primeiro evento acho que foi foi o primeiro evento de lançamento que eu participei da JBC lá foi o lançamento do Love Rina eu já estava na empresa né tem até uma foto eu preciso achar tem uma foto a gente sentado e é muito engraçado porque eu estou sentado na frente está a Paulette e o Marcelo fazendo a apresentação logo atrás de mim está o Júnior Fonseca que é o dono da New Pop hoje então tem uma galera da época sentado nessa nessa foto assim foi muito legal passar por tudo isso sabe deu pra aprender muita coisa e a gente hoje assim hoje as coisas são mais fáceis mas não é à toa que quem hoje está no mercado é aquela galera que sofreu pra caramba pra colecionar sabe e hoje assim eu vejo muito às vezes muito leitor reclamando né com essa infinidade de mangás que tem disponível no mercado e eu não tinha nada 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 a gente foi começar a ter um lugar em 2001 né quando anunciaram o Dragon Ball a primeira vez todo mundo eu lembro até hoje que foi numa foi num anime com e o o Pempas com o Renato Siqueira tipo deu a quebra numa palestra da Conrad e falou ó a gente vai trazer Dragon Ball em breve e tal e Cavalo Esodíaca todo mundo foi nossa como assim vai acontecer isso vai e aí tipo meses depois o JBC anuncia os seus quatro primeiros títulos que da hora demais mano que da hora que da hora que da hora e aliás mano e aliás você acha que por estar tudo muito fácil pra alcançar e tudo mais tu acha que hoje em dia perdeu um pouco dessa mágica que tinha como era antigamente da galera ir lá ficar junta e tudo mais ser uma comunidade bem unida ou não é eu acho que perdeu porque tudo foi transmitido para os eventos né e aí veio espaço para os eventos na época né porque junto com a chegada dos mangás você começa o boom dos eventos então algumas pessoas tiveram a sacada de putz já tinha alguns eventos acontecendo no país e assim um dos primeiros eventos que aconteceu no Brasil foi o anime encontro lá em Curitiba junto com ele o mangá coque em São Paulo então você tem essa essa junção e aí nasce o anime com o pegando referência desses dois o anime com né que o Sérgio Peixoto e o o Cesarico começaram o anime com que era na Gazeta o primeiro evento o anime com foi na Gazeta ali na Paulista né então assim é chocante as pessoas vão nascendo e assim os primeiros concursos de cosplay sabe os estandes não eram tão elaborados quanto você vê hoje na CCCP né era basicamente um tapume nas suas costas com uma mesinha na frente seja o que Deus quiser é mas era muito louco assim né tudo foi feito no improviso da melhor das intenções e as coisas foram tomando forma né mesmo o mangá né quando a gente começou a lançar os mangás eram metade de um tampo né o mangá tinha em média 90 a 100 páginas porque a gente tentou veio com a pegada de lançar o mangá o mais acessível possível deixar ele num preço mais barato possível pra atingir o maior número de pessoas né e eu acho que o caminho foi certo porque se o mangá hoje tem conhecido desse jeito é graças às atitudes como essa esse tipo de de chegar em mais gente menos né com uma maior valor com o valor mais acessível né é isso que a gente tá tentando hoje com os digitais né hoje a JBC lança digitais a 12,90 ainda né coleções você consegue comprar tanto a 12,90 e a gente sabe que por conta de crise né dólar alto falta de insumo né os quadrinhos no geral né não só os mangás estão com um preço bem elevado né sim sim aliás quanto que quanto que normalmente custa um mangá aqui no Brasil é que eu nunca comprei eu quero começar a colecionar e tal quanto que custa hoje é um mangá de linha é empresta o preço médio dele é 29,90 mas já estão todos subindo para 33,90 não é barato sim lá no Japão qual que é o preço tipo se você converter e tal para o real é mais ou menos 10 dólares no Japão o dólar aqui está pesado então se você comenta é mais ou menos é isso nos Estados Unidos é mais ou menos essa média 10 9,90 9,90 mais ou menos mas é o formato padrão né esse formato aqui um tanco isso aqui é um tanco ele tem em média 170,200 páginas esse é um mangá regular básico tá esse é um tanco né mas aí você tem por exemplo sei lá o Pig Pong que a gente lançou ó é um mangá que tem um acabamento melhor né tem mais grosso também tem muito mais página né e esse mangá aqui ele custa 89 e 90 sim eu acho que vale mais a pena comprar um um bem grosso acho acho que é melhor esse vai ser em dois volumes e ele assim ele tem 520 páginas aqui nossa ou seja você vai em dois volumes você vai ter história completa 1040 páginas né e é história pra Dedéu né sim sim mas vale muito a pena pô o preço pra 540 páginas vale muito vale muito a pena vale muito a pena aliás mano eu vi que tu que tu tem um amor muito grande por como é que é mesmo é é é como é que é mesmo Tokusatsu exatamente nossa é um pouquinho estranho pra falar é eu sempre me bugo então foi mal eu sempre me bugo então mano eu vi que tu tem Tokusatsu tem Tokusatsu e ele não flexiona é Tokusatsu mesmo se eu falar no plural vi vários Tokusatsu e qual que é o significado tem basicamente efeitos especiais se a gente for uma pergunta direta é é a palavra para efeitos especiais então se a gente for levar muito é ao pé da letra né grandes clássicos da cultura pop tem Star Wars pode até ser considerado Tokusatsu porque usavam efeitos especiais práticos e tal né mas assim o Tokusatsu aqui no Brasil ficou muito famoso por conta né de Ultraman Spectraman Jaspion Changeman Jiraya Jiban né o Inspector Power Ranger né apesar de alguns puristas acharem que não Power Ranger não é Tokusatsu mas é sim né é só uma releitura e aí assim Power Ranger é mais uma é mais um exemplo de localização de um conteúdo oriental para sua cultura local então eles tiraram os atores japoneses e colocaram atores americanos e continuaram com o produto e mudaram o nome para Power Ranger é eu acho que assim já é uma localização mais radical mas que funcionou né Power Ranger é um fenômeno é nos Estados Unidos e em outras partes do mundo né muito grande assim então é eu gosto de Tokusatsu como te falei Jasper e o Tchenderman marcou minha vida né porque pegou realmente aquela virada né eu saí da quarta série para quinta série é álbum de furinha colecionei eu tenho ele né ele está todo velhinho e tal mas eu tenho ele até hoje guardado completinho o álbum de furinha do Jasper tem até uma história o Marcelo Misoa né é ele fala que eu eu trabalhei foi trabalho escravo né mas na época eu não tinha dinheiro eu não tinha muita grana né meu pai não me dava muito dinheiro assim era mais para comprar a merenda da escola às vezes né muitas vezes levava lanche de casa né e saiu esse álbum de figurinha do Jasper e o Jasper estava no auge então estou passando exibindo episódio diário na rede manchete parava todo dia para assistir não tinha tempo ruim né e aí saiu o álbum e eu queria muito colecionar o álbum aí já foi um parto para comprar ele comprei ele e aí para comprar a figurinha sempre faltava dinheiro aí tinha uma banca de jornal próxima à estação de metropatriarca que precisava que levassem um pack de jornal para a banca que eles tinham tipo 500 metros dessa outra banca onde é? ah é normal mano isso acontecer e alguma droga tinha uma banca de jornal perto do metropatriarca e assim 500 metros 600 metros tinha o filial deles que eles precisavam levar um pack de jornal e aí o cara me ofereceu se eu fizesse se eu levasse o pack de jornal até a banca a outra banca ele me dava 10 pacotes de figurinha e aí cara foi assim que eu fui colecionando o mangá por um tempo o álbum de figurinha do Jasper e aí eu ia lá pegava o jornal acordava 7 da manhã pegava o jornal levava na outra banca e o cara me dava um pacote de figurinha e assim foi que legal aliás aliás tu não fez o mangá do Jasper mesmo? eu faço parte da equipe eu sou produtor executivo do JB Studios e o nosso primeiro título foi o regresso de Jasper com roteiros do Fabio Abu arte do Michel Borges e a edição do Marcelo Del Greco então e como é que você se sentiu tá ligado como é que você se sentiu quando os caras falaram pô mano você vai fazer parte do Jasper agora lembra lembra que eu falei que tinha o bullying que a gente sofria lá na escola era quando vinha ah você vai assistir Jasper e Changeman você prefere assistir Jasper e Changeman ou trabalhar né cara você acredita que eu pude dar minha resposta para alguns daqueles caras daquela época porque eu assisti Jasper e Changeman e hoje Jasper e Changeman é meu trabalho né e aí eu falei olha hoje a gente está lançando o mangá do Jasper que fez Pai da Minha Infância lá atrás sabe como trabalho e isso cara eu acho que não tem preço é por isso que eu falo é não dê ouvidos a gente do mal sabe aquelas pessoas que querem deprimir as coisas que você gosta e tal não dê ouvidos né acredite naquilo que você goste vá atrás dos seus sonhos que as coisas vão acontecer pode demorar um pouco mas elas vão acontecer eu não sei assim não dá de certeza afinal tem aquela coisa da lei da atração não sei se você acredita mas tem muita gente que acredita eu até acredito sim porque às vezes eu me pego sabe quando você passa quando você está passando por situações meio bizarras e você para com algum sentimento e aí você começa a falar como seria diferente se fosse dessa forma eu acho que tem alguns momentos na vida que você sente que as coisas vão mudar quando você fala assim eu vou por esse caminho porque as coisas vão ter que mudar e eu não sei te explicar eu acho que é é muito sensorial e de momento sabe mas muitas vezes eu fico tentando me recordar em momentos que eu falei que aquilo ia mudar porque foi esses momentos que fizeram as coisas mudarem mesmo sabe é um pensamento é um pensamento único energético daquele momento que acontece é muito louco mas assim eu acredito muito nisso realmente e mano você acha que tipo assim você acha que o Jaspion ou outras coisas assim não chama muito o interesse da nova geração ou não cara eu acho que assim apesar de ter algumas pessoas que não acham eu acho que Jaspion é uma série que envelheceu bem né eu curto muito até hoje a série eu tive que assistir tudo de novo né assisti versão japonês também pra pegar algumas brechas da dublagem né que poderia enriquecer a história mas eu acho que assim pro Jaspion fazer um novo sucesso precisaria passar pra uma releitura como eu te falei quase uma localização pra cultura local atual né ele teria que falar a língua da molecada de hoje e hoje eu acho que o Jaspion ele tem um ele tem um peso né linguístico até é bem diferente do que as crianças de hoje estão acostumadas né tanto que assim quando a gente pensou no projeto do Jaspion o regresso do Jaspion o foco é o público que já assistiu a série o foco principal apesar de a gente ter pensado numa história que você aceler sem precisar conhecer 100% da série funciona mas no geral você vai acabar indo buscar o resgate da série né e aconteceu muito pai muito pai levou os filhos pra assistir Jaspion né quando passou ali na Band né e eu lembro que a gente fez um Totem na no AF no Anime Friends na CCSP já com a ilustração do Jaspion cara o que tinha de pai levando os filhos pra fazer fotinho lá meu não tava escrito no GB então assim mas acredito que novos projetos vão acontecer a própria Toei vai dar uma revitalizada né até Coming Rider Black agora vai ter uma vai ter um remake pra uma pra uma nova audiência eu acho que é nada pra mim é impossível nesse mundo hoje ah mano com certeza né mano mano tudo tudo pode acontecer atualmente até a adaptação pra cinema é no quadrinho eu gostaria muito de recontar a história do Jaspion com uma nova com não mudar o lore né do Jaspion não mudar o contexto da história mas trazer ela pra um um outro olhar é um outro ângulo de visão porque a série do Jaspion é uma série com capítulos de 26 minutos né é ela tem um formato que tem que seguir sabe então quando você transporta esse tipo de uma mídia pra outra você tem que trabalhar melhor né o que a outra mídia te proporciona né no caso quadrinho eu posso viajar muito né e uma das coisas que eu vejo de produção do Jaspion que foi pouco explorado na série de TV né a ideia da história era que o Jaspion viajasse por planetas né ele é um viajante espacial e ia conhecendo um monstro enfrentando um monstro até chegar no Satangos só que a série não foi muito bem do jeito que eles esperavam e no quarto episódio eles já mudaram o conceito e mandou ele pra terra então o Jaspion veio pra terra e seguiu mas os planos não eram esses né o Jaspion viveu boa parte da vida dele no espaço né o treinamento dele foi no espaço né os pais deles morreram no espaço né tem toda uma briga com o Império das Máquinas que o pai dele foi pivô né na história né ele dedou o Império das Máquinas que tava matando os animais como diversão né então a Fedeção Galáctica enfrentou todo o Império das Máquinas então foram anos de guerra derrubou o Império das Máquinas e aí são histórias que não foram contadas e que seria muito interessante buscar contar isso e chegar na história que a gente conhece do Jaspion com outro olhar trazendo de novo essa história mas com uma outra visão né mantendo os traços tradicionais mas eu acho que expandindo o universo do Jaspion seria um caminho bem interessante seria maravilhoso eu me interessei eu me interessei eu me interessei achei da hora demais eu acho que atraia muita gente nova também esse tipo de história a galera adora isso a galera ama e tipo assim por exemplo mano mas eu acho que eu ainda acredito que Tokusatsu agora eu consigo falar de boa ainda atrai um pouquinho jovens eu tenho amigos que são muito fãs e tipo a galera é minha idade eu tenho 22 anos eu acredito mesmo que por exemplo no Amazon Prime entrou o Kamen Rider Zio tem o RX lá para você assistir se você for para Pluto já tem outros títulos lá você consegue assistir até o Jaspion lá na VIX dá para assistir mas eu acho que a Sato por exemplo vai trazer muito conteúdo de Kamen Rider que é Tokusatsu na veia na veia e eu acredito que vai ter uma nova safra de fãs aí que vai assimilar muito bem esse conteúdo são produções mais atuais efeitos especiais mais computação gráfica a galera vai curtir que legal meu irmão ele mano meu irmão maratonou Power Rangers meu irmão maratonou cara ele terminou tipo é 18 temporadas acho que é Power Rangers cara ele terminou tipo em 3 meses sabe sim absurdo absurdo é divertido gente é bem divertido Power Rangers por exemplo tem um tem um desenvolvimento em quadrinho muito bem feito tanto que lá nos Estados Unidos as histórias em quadrinho dos Power Rangers vem vendendo muito bem sim sim infelizmente o filme não foi bom mas vai que dá agora eu acho difícil mas vai que dá agora está na mão da Hasbro agora está na mão da Hasbro vamos torcer para que estando na mão da Hasbro agora decentemente eles consigam fazer um filme melhor cara aliás já teve alguém que você conheceu onde você ativou o modo fã sabe que modo de surtar e tudo mais ou não como assim é aquele modo fã sabe aquele modo de falar mano eu te amo eu te amo mano eu te amo sabe já teve ou ainda cara olha eu tive a oportunidade de estar perto de grandes de grandes pessoas personalidades mas como é a gente tipo foi inserido nessa nesse meio de entretenimento eu tive que aprender a ser produtor muito produtor cultural muito cedo sabe uma vez que você trabalha nesse lado até é difícil você externar esse lado super fã sabe o tempo todo sabe então tem horas que você está do lado do Kageyama do cantor das músicas Dragon Ball Changeman sabe e aí você tem que manter a pose ali porque o cara é o teu trabalho e você tem que respeitar o cara e assim se sobrar um tempinho você tira uma foto se não deixa pra uma outra oportunidade seja lá se Deus quiser ter ou não né mas eu assim eu sou muito eu sou muito tranquilo quanto a isso assim eu não fico desesperado né tem até gente que fica porra você é fã mas você não ficou eu falei não porque eu sou fã mas não quer dizer que eu preciso me jogar no chão e ficar me debatendo e tal né mas cara eu já tive perto do Yoshio Kiteutomino que é o diretor dos Gandas né um famoso diretor e foi legal bater um papo com ele entender um pouco sobre sobre o que acontece lá o que ele pensou né foi muito legal esse bate-papo eu tive perto do Yoshitakamano que é o character design de Final Fantasy também e pude tirar foto com ele ele autografou os meus livros sabe mas assim tudo no seu tempo ah eu tive um momento lá que o pessoal permitiu e tal de outros a gente trouxe recentemente para a CCXP o o o autor de Night of Sidonia né o Nihei né Stone Nihei e foi muito legal estar perto dele escutar as histórias né teve o Kyohara também que é o autor de Anoda então assim já conheci algumas pessoas muito importantes assim eu pude ir para o Japão também conheci lá o dublador do Ceia dos Cavalos Zodíacos o original lá né ele também veio para o Brasil gente boníssima também é cara tipo é mágico mas ao mesmo tempo eu tenho que manter a cabeça no lugar porque é trabalho né eu não posso me dar o luxo de simplesmente usar isso mas eu tenho grandes amigos que tipo ele não não perde o tempo né já me autografa aqui que eu vou tatuar o seu nome eu tenho eu tenho um amigo que tem tem a assinatura aqui do Stan Lee que foi tatuada né o JP lá da Eleven Dragons é o cara ele fez isso o cara autografou ele foi no tatuador já tatuou aqui e acabou e eu acho legal eu acho legal é que eu 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 vou para uma linha muito mais séria do negócio eu só fico quando eu estou numa produção eu só fico tranquilo quando ela termina sabe e é um e porque aquele é aquela aquela energia gostosa e ela é curta né ela não dura mas ela é legal quando você chega assim puta o que eu fiz deu certo funcionou está todo mundo feliz e bora para frente qual que é o próximo projeto cara eu entendo eu acho que seria meio igual você sabe só que eu ficaria tipo assim mano será que eu peço será que eu faço autógrafo será que eu não peço o que eu faço entendeu daí eu ia acabar pegando uma postura mais profissional por medo de eu pedir para o cara eu quero não gostar mas eu vou te contar tem uma história muito louca assim o meu primeiro trampo a missão que o Marcelo me passou na época da Henshin ele falou precisamos entrevistar Tata Guardinieri Tata Guardinieri é o é o dublador do Rurouni Kenshin do Jack Chan e tal e aí cara eu falei putz tá bom liguei lá Tata tudo bem tudo bem é de beleza aqui eu falei tá revista Renshin eu queria te convidar para fazer parte do Cara da Voz que era a nossa sessão de entrevista com dubladores e aí ele putz mas eu não tenho tempo de ir aí não sei o que lá eu falei então não precisa vir aqui eu vou até você eu marco com o fotógrafo levo o fotógrafo a gente marca levo o gravador e a gente conversa então tá bom aí eu fiz uma liçãozinha de casa levantei o que era mas eu não cara eu não tinha noção de tudo que o Tata fazia não quando eu cheguei lá aí começou a me lembrar aí ele começou a falar ah eu fiz o Catatau Catatau? é eu fiz o Catatau eu fiz o Metalder caralho eu fiz o Metalder então eu fui lá pelo Sabonais X mas ele foi falando várias coisas que ele tinha feito então eu fui lá para falar de Metalder e começou a fazer falar de várias coisas que ele tinha feito e ali meu cada coisa que ele falava eu pirava eu ficava nossa que louco cara que muito louco essa época da Rinxin eu acho que eu era mais vidradão assim porque principalmente com os dubladores eu conheci bastante dublador Raquel Marinho eu fiz um dia de dublagem com ela fiquei o dia inteiro com ela do começo para o fim ela tomando café da manhã indo para o estúdio trocando de estúdio até chegar a hora que ela ia para a aula lá na para a aula de artes plásticas dela na faculdade era muito bom então acho que foi o período que eu mais ficava vidrado com os autores atores dubladores sabe depois eu sosseguei depois eu sosseguei e cara e pô dubladores são incríveis né mano dubladores incríveis mano eu chamo aqui um dublador por semana por conta que eu também acho que os caras também merecem conhecimento também e tudo mais e cara e é incrível por exemplo eu sou muito fã de God of War né o novo jogo o australia eu não curto tanto mas por conta que eu não sou fã dessa coisa vingança matar não eu gosto de uma história profunda então eu gostei do novo e daí mano eu conversei com a dubladora da Freya não sei se tu jogou o novo God of War e tudo mais eu conversei com a dubladora da Freya e da mãe Miranda e daí mano eu sou muito fã daí eu pensei mano cara que incrível entende que incrível eu estar conversando com ela só que eu tenho que o que manter eu tenho que manter minha cabeça no lugar né eu não posso simplesmente lá falar meu Deus não é maravilhoso não por conta que daí fica um bagulho chato não é por exemplo no Anime Friends o ator do Gaban do Next Generation tava dando um rolê lá ali veio o banner do Jasper e veio assim nossa Jasper e falou eu sou o Gaban né e falando em japonês né e eu falei assim puta legal tirou uma foto aqui comigo tá ligado tipo a gente tirou a foto mas assim o impacto foi bem melhor porque assim ele era o Gaban na Next Generation e ele pegou no susto assim né mas eu falei aproveita e vou tirar a foto né tipo já foi mais uma coisa mais simpática assim mas cara tipo exemplo por exemplo outra história bacana né a gente trouxe o Akira né pro Brasil né nessa época foi o maior tempo de aprovação e tal e assim eu tive um eu tive um período assim de estar escutando rap o tempo todo um amigo meu me apresentou o Emicida a música do Emicida e eu pirei né Triunfo pra mim é uma música muito recorrente nas minhas playlists assim e aí cara eu comecei a assistir coisas do Emicida então ele falando da trajetória dele que ele era fã de mangá que a ideia dele fazer um CD que vinha no Craft veio da Shoney Jump que era papel jornal e tal e que ele era fã de Akira velho isso marcou e eu tentei entrar em contato com ele via assessoria de imprensa pra pra chamar ele pra editora pra mostrar como que ele tava sendo feito e tal pra gente fazer contato mesmo pra depois até mandar um mangá pra ele e tal e aí cara não conseguia ninguém me dava resposta eu ficava muito frustrado aí eu cheguei pra minha chefe e falei assim não esquenta não eu vou encontrar o o Emicida na rua né que é a rua é nóis então a gente a origem a origem a mesma origem dele é a minha também eu vim da periferia e e aí cara foi muito louco porque foi o que aconteceu eu encontrei o Emicida na rua né tava um dia ali na Paulista e aí tinha o prédio do antigo HSM e aí me virou a casa Nike e aí eu subi a ladeira tava saindo ele e o irmão dele o Fiote aí eu falei mano eu tenho que falar com ele agora eu fui lá aí eu falei e aí Emicida tudo bem aí ele falou fala mano velho e tal cara deixa eu me apresentar meu nome é de Carlos eu trabalho no Instituto ABC a gente vai lançar uma Kira e eu tô mandando várias mensagens pra você lá pra te convidar pra ir conhecer o projeto ver como tá sendo feito né eu sei que você é muito fã né aí ele falou porra velho manda de novo lá que eu acho que eu era pra ter respondido e eu não respondi aí eu falei beleza vamos tirar uma foto aqui pra você não esquecer aí eu tirei a foto com ele mandei a foto falei olha eu falei com o Emicida ele pediu pra retornar e tal e aí cara viramos brother ele foi lá visitar a editora a gente a gente troca ideia no celular sabe na época do Jasper ele mandou a gente troca ideia foi vou lançar um Jasper pô mano já quase cantei Jasper no meu show sabe e aí a gente foi trocando ideia acabou de anunciar lá a volta de Buda né do Tezuka ele mandou mandou mensagem porra mano vocês vão lançar Buda que legal não sei o que lá então assim é legal quando essas coisas acontecem né mas eu também sei que eu tenho que manter até pra não frustrar né porque por exemplo um artista ele tem a agenda dele tem as prioridades dele e muitas vezes acho que o que você às vezes tá querendo naquele momento não vai se encaixar então assim até pra não ficar chateado eu não tenho uma postura mais profissional saco? sim sim até por conta que por exemplo ele não é famoso com você né ele é seu amigo não mano ele tipo assim ele vai muito além do Emicida é ele agora é uma pessoa que é seu amigo né mano você tem que tratá-lo como um amigo e não como famoso não eu tô errado não mas aí ele tá mas é um amigo que não é acessível não é um amigo que vai tá toda hora e vai sair pra tomar cerveja amanhã entendeu porque ele tá num outro patamar que é ele tem outras prioridades então assim tem que entender isso também e levar de boa entendeu mas quando quando pinta trocar ideia vai despintar projetos juntos eu acredito que vai rolar de boa entendeu que legal mano tem muito tem muito cara famoso que é fã de mangá né mano tem tem bom o próprio o Emicida vem fazendo bastante coisa que experimentações ele ele tocou com uma banda japonesa né então tem várias coisas que que rola aí mesmo nas músicas dele você vai ver tem God of War tem Naruto tem tudo que você imaginar ele já colocou em algum verso ali que da hora mano que da hora é da hora demais isso né mano a gente já tá ficando aqui com quase 10 e meia tudo bem se a gente fecha por aqui já tá quase 10 e meia não quero que fique tão tarde pra gente e mano cara muito obrigado por ter participado a gente já tá com quase uma hora e meia de comércio então mano foi rápido né foi bem rápido cara eu espero que tenha valido essa noite sempre bom falar de entretenimento né falar das coisas que a gente gosta é pra mim é um prazer assim obrigado pelo convite de Lourenço espero poder é a gente fazer outras coisas no futuro pode chamar aí claro e aí como te falei né chamo o Marcelo o Marcelo tem bastante história é e assim o Marcelo é a família dele já o pai dele trabalhava na Rede Manchete ele viveu aquele mundo na Rede Manchete lá né do boom das séries de Cavalho Zodíaco Jaspion Coming High ele pegou boa parte disso lá é um cara que que foi pioneiro nessa coisa de entrevistar dublador tem muita história aí pra contar vai ser bem legal vai ser legal ah aliás eu quero fazer uma última pergunta agora que eu tive dúvida por exemplo vocês pegam mangá brasileiro também? ou não? ou não? sim sim a gente tem um selo a gente tem um selo chamado Start onde a gente tá lançando a gente vem lançando alguns artistas nacionais né então a gente lançou a Amanda Freitas com The Four Pot a Capozá que fez aniversário essa semana aí né na altura de Terra Wind né agora vai lançar a Blackout do Chris Tex e o Santos que vão fazer Jiraya vão fazer o mangá do Jiraya que vai ser produzido pela JBC também no mesmo molde do Jaspion e tem agora Heróis Americanos do Yuri né do Ben Hur do podcast Ben Hur né do Yuri e e vamos ter Irupé do Vinícius Galhardo Irupé que é um é um quadrinho baseado em em uma história de a Vitória Régia né de uma lenda indígena bem bacana vai ser interessante e a gente a gente fecha os primeiros cinco títulos lançados e aí eu vou correr atrás de novos autores pro seu pô que da hora mano pô cara mano cara a gente tem que conversar de novo algum algum outro dia maravilhoso mano você é uma pessoa maravilhosa incrível e cara muito obrigado por ter participado aqui divulga pra galera tudo que você tem que divulgar e depois a gente já encerra ok mais uma vez muito obrigado Lourenço pelo convite e vocês me encontram no Instagram né o arroba edicar 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 no Instagram no Twitter né no Facebook e toda toda semana eu tô lá no JVC Beach junto com o Marcelo trazendo novidades de produções da editora JVC né e agora com a volta essa essa volta aí né da vida normal né é possível que a gente se encontre em eventos né então espero ver a galera logo logo né caso não me veja aí nas redes sociais ah mano então é isso muito obrigado por ter participado eu vou chamar o Marcelo com certeza só vê se ele me responde no Instagram daí depois daí depois só me manda direitinho como eu sou o cara do marketing lá e vou lá Marcelo tem um convite aqui pra você vai lá fazer ah é claro mano eu mando sim eu mando eu mando um convite pra você daí você manda pra ele por mim pode ser? sim então é isso mano muito obrigado por ter participado e uma boa noite você pode queira ser domingo aliás domingo meio dia ok tá